Olá, periquitas! Cadê esses periquitas lindos da Gil? Sabe aquele dia, periquitas, que seu cabelo tá um bagaço? Tá aquele cabelo maltratado, esculhambado? Então, essa dica é pra você, mulher. Ficar com aquele cabelo liso, chapado, brilho, espelhado. Gente! Olha que leveza este cabelo está, amores! Essa dica é só pra você. Só pra você, amiga. Porque eu gosto de você. Então, amores, quer aprender? Vem comigo! E um beijo pra nossa periquita VIP de hoje. Vai para arroba Cleidiane Carvalho67. Gente, será que ela é minha parente? O que vocês acham? Olha aí, Carvalho? Então, periquitas, quando vocês fizerem a dica de vocês, me mandem que eu estarei colocando aqui no canal. Porque a Cleidiane fez um dos nossos alongamentos de unha. Diz aí que ela não foi pro salão fazer. Ah, fala sério. Ela fez aqui no nosso canal. Então, bora! Manda pra mim e me siga lá no Gilmara Carvalho Oficial. E vamos que vamos ouvir! Então, amores, o primeiro passo é a gente vai preparar um mingauzinho, tá? A gente vai precisar de uma xícara de leite. Quase ser leite em pó também, tá, gente? E vamos precisar de uma tapioca. Aquele saquinho que você encontra aí em qualquer mercado, sacolão, pra fazer aquela tapioca desperta no café da manhã. Então, vamos precisar de duas colheres de tapioca, que é uma maravilha pro cabelo. Gente, deixa o cabelo tão fino, mas tão fino. E, gente, é muito bom. Amores, a gente vai ligar o fogo e nós vamos colocar essa misturinha pra fazer aquele mingauzinho, tá? E aí, amores, depois do mingauzinho pronto, tem que ficar nessa textura aí, tá, amor? Aí, quando ficar, deixar esfriar, que você não vai botar a taça no cabelo, né, gente? Quente assim, que você não quer que a cabeça pegue fogo. Gente, tá quebrado. Aí, a gente coloca aqui uma dita durex. Quem quiser me mandar um liquidificador, eu agradeço, me mandar de presente. Então, a gente vai, a nossa segunda prepara, vai deixar lá esfriando o mingau. Aí, amores, eu coloquei três quiabos, tá? Cortei em cubinho e coloquei água e bati no liquidificador, com casca e tudo. Aí, eu coloquei aqui nesse copinho, deu essa quantidade aí. E aí, vamos agora pra nossa preparação. Vamos precisar de duas colheres de mel, aquele mingauzinho de tapioca, já frio. E vamos misturar o mingauzinho com as duas colheres de mel. Gil, eu não tenho mel. Pode substituir por açúcar, tá, amores? Mas o legal é que, bom, se tiver mel, melhor. Mas se não tiver, gente, e quiser testar com açúcar, vamos que vamos. E aí, amores, a gente vai acrescentar o quiabo, tá? E você vai mexendo, tá? Nesse copo daí, esse copo é de 500ml. Você não vai precisar de 500, é porque aquela quantidade de quiabo deu tudo isso. Mas vocês vão sobrar e vocês vão guardar. E aí, amores, vai ficar assim, ó. Eu coloquei 100ml de quiabo. Vamos colocar oito colheres de condicionador ou de uma máscara hidratante, gente, que seja leve, tá? Vamos misturar, tá? Essa misturinha. Olha aí, já dando a ligazinha ao quiabo, ó. E vamos precisar de 4 colheres de vinagre de maçã. Gil, eu não tenho vinagre de maçã. Serve qualquer vinagre, gente. Tá bom? Vocês vão misturar tudo. E depois nós vamos fazer a aplicação nos fios. Tá bom, amores? A gente vai, primeiro passo, a gente vai lavar os fios do cabelo. E com os cabelos úmidos, nós vamos colocar toda essa mistura no cabelo já lavada anteriormente. Tá bom, gente? E essa daí é com o cabelo já lavado e úmido. E você vai fazer toda a aplicação dessa nossa máscara, dessa misturinha, nossa porreta aí. Tá bom, amores? Vamos lá. Eu quero saber como que está o seu cabelo no momento. Seu cabelo tá quebradiço? Tá caindo? Como que encontra o seu cabelo nesse momento? O que que o seu cabelo, o que que vocês acham que o seu cabelo precisa, está precisando nesse momento? Eu quero saber como que tá o cabelo de vocês. E aí vocês coloquem aqui nos comentários que eu preciso saber como tá o cabelo de vocês. O estado que ele se encontra no momento. Deixa aqui, tá? Nos comentários. Então, amores, a gente vai passar toda essa mistura e nós vamos deixar agir nos fios por uma hora, uma hora e meia. Tá bom, amores? Vocês vão colocar uma fonte de calor, um papel laminado, um saco plástico ou papel laminado. Tá bom, amores? Já vocês vão lavar somente com água, passar um condicionador e... E aí, tá bom, amores, um saco plástico ou papel laminado. E aí, tá bom, amores, um saco plástico. E aí, tá bom, amores. E aí, tá bom, amores. E aí, tá bom, amores.